A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá e abre o bocão assim Remexe o rabo e nada no lado, depois dá a mão pra mim A dança da cacadão, quero ver quem sabe dançar A dança da cacadão, quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola no lado, estica o pescoço assim E sobe no galo, bala e sou chocado, depois dá a mão pra mim A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá e abre o meu pé assim Me mexe o rabo e nada no lado, depois dá a mão pra mim A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá, rebola pra cá e abre o meu pé assim Me dá um beijinho, me dá um beijinho, me dá um beijinho Me dá um beijinho, me dá um beijinho, me dá um beijinho Oiê, tudo bem? Hoje a gente começou a nossa aula com uma música bem legal Eu gosto muito dessa música, porque é a música dos animais E hoje a nossa atividade é sobre os animais Vocês vão abrir o caderno no dia 17 de novembro E vão ligar cada animal às suas patinhas Igual a Tia Gisele está mostrando a atividade aqui Vocês vão pegar lápis de cor, lápis de escrever ou de cera E vai levar cada animal até a sua patinha Tudo bem? Em seguida, vocês vão abrir o livro na página 131 Vão picar o papel e colar em cima da letra U Estamos finalizando as vogais Então, vocês vão colar papel picado em cima da letra U Para ficar uma atividade bem bonita Tudo bem? Então, um grande beijo e até amanhã Tchau!